As atitudes parlamentares, que estão seguindo mais um trend de outras redes, mais um trend de bio. A gente tem receita netamente como uma própria roupa com estudiantes na Holanda. A gente está netamente na Holanda, desde um período, onde a fake news está fazendo ordem de dia. Estão criando comoção, coisas estranhas em comunidade com o jovem aqui e não aprecia um pouco. E, naturalmente, nós estamos pondendo a nossa mesa com o que interesse aqui está. Seguramente, não há interesse para uma roupa unir, mas para desunir a roupa e criar caos e problemáticas. E não tem outro pensamento que está criando exatamente para outro governo, para assumir seu rol. Não tem interesse de um povo. O povo vota para um novo governo. E, a gente tem respeito a isso, em verdade, nós como parlamentares, o povo de um controle, mas de diferentes maneiras. Então, na Holanda, caiu algo mais surro, porque com o maestro esculpa a opinião, no momento em que o trem está bem no Rofa e na Holanda, o povo vota para um monte, correndo para o plente, com o ques, fazendo com um chaluno, temprano, de onde é que está ali? O interesse é realmente importante. De dois estados, o povo vota para um debate de Estado em lei, o povo vota para um imenso muito, não há que sentar netos em tribunas, follow e reunião de uma maneira excelente. Então, o povo está aqui, o que está acontecendo? O povo está todo mundo novo, só para o meu diabo, o trem de dengue, está algo novo, o povo busca passar. Então, desde aqui, naturalmente, é a caída de um bom terapão, e se você for a ensinança, onde eu vou me fazer um ponto, e o meu tema, que eu quero dizer na Holanda, a ajudar muito, e também, o senhor parlamentar Baleufeld, onde eu vou mostrar para mim também, de como, naturalmente, é um instituto que se chama Prodemos, onde eu vou dedicar extensamente a educar, não só muito, não, mas ao povo também. O que está abrindo o dia, o jovem também ensina e dê com o sistema parlamentar, enfim é que tá aqui, é uma coisa que vai, mas às pessoas, ou no empresas, ou não estamos, e a pessoa fala que, que, seja, professora do negócio, onde eu vou, aqui a US, aqui, que a gente arrisca, aqui, tu ex-mun frameas, com disfimparáveis, e, aqui eu vou trabalhar, que nos mestre vai cunsa educar nos Pueblos Verde.